Mano, eu tô pasmo com esse capítulo, velho. Depois de ler ele, quem imaginaria que há pouco tempo atrás o Sil tava com as costas ferradas? Ninguém imaginaria. Sério, que espetáculo de capítulo e que espetáculo de arte, meus amigos. O White descendo o porrada urbana, então, fazendo jus ao personagem que mais bateu no protagonista, segundo o próprio Sil disse. E finalmente, sabemos qual é o poder verdadeiro de Arya. Esse capítulo tá cheio de coisas incríveis. E se você quer saber tudo sobre isso, assiste esse vídeo até o final. E aproveita que você está aqui e se inscreva se não for inscrito ainda. Ative o sininho para não perder uma notificação ou lançamento. Manda um pix aí para apoiar o canal e dê aquele tapa no dedão para apoiar o meu trabalho. O capítulo começa com o Ban tendo seus braços empalados pelo White. Onde o senso de inferioridade do White tá fortíssimo aqui. De verdade, essa é a primeira vez que vemos o White tão descontrolado e obstinado dentre todas as suas aparições. O que me deu um certo senso de urgência para falar a verdade. Não sei bem porquê, mas eu acho que é possível que o White não saia dessa guerra. Nem digo isso pelo Ban matando ele. Mas algo acontecendo com ele. Ele é claramente uma peça central para o amadurecimento do Ban e para o despertar de seus poderes verdadeiros. Mas eu creio que não seja só isso. Eu sério, eu tô com um sensinho de urgência aqui que algo me diz que vai dar ruim com o White em alguma hora nesse arco ainda. Ele continua falando sobre o fato do Ban ir para a torre e continuar confrontando o White e continuar nunca mudando o que ele é. E o fato de que ele odeia a existência do Ban e quer ver o garoto se corromper. Aquele olhar nos olhos dele é o mesmo de Ari Ron. E o White não deixará passar isso batido tão fácil assim. O Ban fala que não sabe porque ele não muda, mas não dá para ludibriar quem joga no bicho. O White sabe da consciência faminta que existe dentro do Ban, mas que no caso do moleque é mais um sol para falar a verdade. A Arya vendo aquilo sabia que não podia deixar barato. Faltam alguns minutos para a plataforma estar pronta e ela precisa do garoto Ban. E se ela precisa dele, ela também precisa de tempo. Ela diz que não tem o suficiente, mas vai arriscar tudo e corre para salvar o Ban. E quando ela diz que precisa de tempo, é tanto para a plataforma quanto para o seu poder. Isso aqui é uma dupla de viação bem legal. Aqui quando ela ataca, o White não consegue se defender dela e sim o chute dela acerta diretamente o braço dele. Quando eu digo não consegue se defender, é quando ele não consegue parar ela com a sua espada. O chute dela acertou o seu braço. Ou seja, mesmo que o braço seja tipo uma arma para defesa, que as pessoas usam como defesa, o White ia se defender com a sua espada. Mas ele não conseguiu e ela acertou o seu braço fazendo o Ban estar livre. O Branquinho tenta cortar ela lá, mas ela desvia novamente. A espada do White estava chegando atrasada até onde a Arya estava. E finalmente temos a explicação do poder, ou melhor, da exceção que a Arya exerce sob as leis da torre. Mas aqui eu achei curioso, porque não é ela que está isenta de uma lei, e sim o relógio dela. Se é um objeto que é isento, por que ela em específico teve de ficar ligada àquele feitiço em primeiro lugar? Isso é bem estranho, porque os outros lá foram experimentos onde eles ficaram isentos e tiveram que fazer feitiço para ficar com aquele marocular, como já foi explicado. Mas e ela? Se é o relógio, por que ela tem que ficar presa nesse feitiço? Eu acho que isso aí é um buraco bem mais fundo do que a gente imagina, hein meus amigos? O relógio quebrado é uma habilidade que quebra a percepção de tempo da torre. Ela faz com que todos na torre sintam da mesma forma o tempo. Ela não vai para o futuro ou prevê ele, e nem volta no passado e altera ele. E sim, faz com que as pessoas em volta percebam o tempo poucos segundos depois dela. É uma técnica bem legal, embora não tão útil se a pessoa for uma pessoa, um alto high ranker, como o White aqui no caso, e conseguir perceber isso rápido. E essa distorção no tempo, como ela chama, funciona de maneira acumulativa, e começa a se acumular quando a mão esquerda dela, que é onde o relógio está, é atacada por algum inimigo. E dali por diante, ela pode usar isso quanto ela quisesse. E é claro, quando ela usasse, pararia de acumular o tempo que ela tem e começaria a gastar ele. E o braço esquerdo dela se regenera justamente por causa que o relógio está nele. Mas, se ela tivesse sido cortada em outro lugar, como por exemplo, no coração, perna, ou algo assim, ela poderia ter morrido facilmente nas mãos do branquinho. E o White atacou ela há cerca de 4 minutos atrás, então agora ela pode usar 4 minutos de distorção, como ela quiser até se esgotar tudo. E é um poder bem meia boca mesmo, que nem eu acabei de falar. Ela tem que ser atacada em seu braço para poder começar a contar. E tem que esperar um tempo para poder ter poder o suficiente para fazer algo. Sinceramente, para ataques surpresas ou fugas, é um ótimo poder. Como aqui ela fugiu com o Ban rapidamente e o White não conseguiu perceber direito, foi muito bom. Mas, se for um inimigo bom, como o White, ele vai conseguir descobrir o que está acontecendo rapidamente. Aqui mesmo, ele poucos quadros depois já descobriu o que estava acontecendo e conseguiu acertar ela. Então, é uma técnica boa em algumas situações, mas em geral, é uma técnica bem meia boca, mano. Bem meia boca. E a coisa boa é que eu acertei. Lembram que eu falei que ela usa as pernas, pois ali que ela é isenta. Seria em torno de suas mãos? Exatamente isso. E é só sucesso para os teoristas de plantão, meus amigos. Eu nunca erro. Fala aí uma vez que eu errei. Não tem. Ah, chama. O White nada bobo já começa a maquinar que ele não está atrasado. Tem que ser a mulher que fez alguma coisa aqui com ele. Então, ele começa os ataques e ela continua desviando deles. Mas aqui, ele estava testando para saber o que estava acontecendo. E é nessa parte que ele usa aquela técnica da caveirona. E por um minuto, eu juro que eu achei que ele tinha invocado um Minion do nada, mano. Simplesmente do nada. Ela continua usando em sequência esse poder para se esquivar do White. E é quando tanto o White quanto o Ban conseguem sacar o segredo por trás disso. Então, o White vai para cima dela atrasado de propósito e consegue pular essa distorção. Assim, conseguindo cortar parte da coxa dela. E quando ele vai matar ela, o Ban, que também notou a distorção, usa seu xinzu para cancelar o ataque do White e salvar a área. Boa, Ban. Salvou a minha esposa, mano. Esse moleque está ganhando pontos de prexijo comigo. O Ban aqui se mostrou bem incrível para falar a verdade também. Bem, ser ajudado pela técnica dela deduzir isso e acertar o tempo disso só mostra o quanto que ele está crescendo. O quanto que ele cresceu. Porque antes, ele nunca teria conseguido fazer algo assim sozinho. E sim, precisaria de alguém para falar isso para ele ou ajudar ele a perceber isso. Então, o Ban também se mostra incrível nesse ponto. Agora, faltam dois minutos para a plataforma estar pronta. E o White nesse frame parece até o demônio. Esse capítulo está com uma arte muito bonita, cara. Surreal isso, de verdade. O Sil está se superando nesse capítulo. O White então corta o braço dela, mas ele cortou o braço esquerdo e ele começa a se regenerar novamente. E ele dá um ataque em área também, onde o Ban para ele. Mas é claro que o Ban sofre muitos danos com isso. E ele quebra o escudo do Ban facilmente, enterrando ele no chão como um demônio aqui mesmo. E aqui, eu não sei se foi só para efeitos visuais, mas o White, que já estava demonstrando um comportamento bem desequilibrado. Quando seu pai veio à tona, ele está sendo retratado como quase um demônio aqui que pode ser a causa disso. Porque, convenhamos, a arte que o Sil está retratando o White nesse capítulo realmente é alguém desesperado e um demônio. Ele quer que o Ban acenda as almas dentro dele e se corromba o mais rápido possível. Chegando à beira da obsessão por fazer o garoto cair. Faltam 30 segundos para a plataforma liberar e a área então decide agir, que vai com tudo que ela tem ainda. Todo o tempo que ela ainda tem para distorções, ela vai gastar para salvar o Ban de uma vez só e fugir do White. E, no final, ela consegue. E quando o White vai na bala cortar ela, ela passa por ele como se fosse random. Ela pega o Ban e sai correndo igual motoca com a RGPM, cara. Incrível. E aqui você vê também que o White soltou um ataque bem poderoso em área. Mostrando que ele realmente está irritado com a situação. Pode ser porque ela é uma inimiga? Pode, mas, claramente, ele não tinha feito isso até agora. Ele fez poucas vezes. Poucas vezes. Então ele realmente está desequilibrado nesse momento. E olha, está complicado. Eles chegam na plataforma então, mas o White não ia deixar ser gratuito assim não. Ele tem que ser vilão até o fim do capítulo para honrar seu manto de vilão que ele tem. Ele diz que os amigos de Ban ficaram quietos por algum motivo. Mas ele falaria agora. A Caraptor e Prince. Eles não estão subindo a torre seguros como os outros. Eles estão dentro do White. Porque ele os devorou. E isso era um motivo para Ban ficar e lutar contra ele. E quando o White fala isso, a arte, cara, simplesmente linda essa arte, cara. A Tower of God está melhorando cada vez mais e não tem como negar isso. Dá um absurdo de lindo isso aqui, mano. Para, sério, de verdade. O olho do Ban ao receber a notícia. Então, Sil, eu te amo. Por favor, continue essa maravilha. É só que eu te peço. Que arte sensacional, cara. Nem parece que o cara estava quase alijado há alguns meses atrás, mano. Que bagulho sinistro, mano. Já faz muito tempo. Desde que voltou, na verdade. Que a arte de Tower of God está muito boa. Só algumas partezinhas que não está. Porque são as partes que o próprio Sil desenha. Porque tem muito ajudante auxiliando ele. Normalmente, quando você vê essas cenas onde o Ban está visgo. Onde o White está visgo. E essas paradas um pouco mais mal desenhado. É quando o Sil desenha. Porque ele não está 100%. Mas esse capítulo inteiro. Você teve um quadro com o Ban um pouco visgo. É muito, mano. Esse capítulo foi realmente sensacional. Foi muito bom. Com uma ótima qualidade. Simplesmente perfeito. E que capítulo, meus amigos. Foi realmente uma coisa. Mas será que no próximo capítulo. Vamos ter um Ban 100% de força no ódio. Querendo matar o White. Ou quem sabe. Ele liberando um poder que vinha mantendo controlado. Será que ele vai unificar todos eles. Como o próprio White sugeriu. Mas o mais importante. Como vai ser a conversa dele com o Kun e Haki. Agora que ele soube que seus amigos. Não contaram sobre as mortes. De seus outros amigos para ele. Meus amigos. Eu não sei vocês. Mas eu quero muito ver o Ban perder o controle agora. E vai ser fenomenal. Se isso acontecer. De verdade. Muitas expectativas. Então é aquilo. Vou me despedindo agora. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Dá aquele like. Apoie o canal. Mande um pix para mim. Se inscreva. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.